Se você cria narrativas, você precisa estudar as tragédias gregas. E nesse vídeo eu vou te explicar por quê. E aí, que tal um café? Oi, eu sou a Nath, sou escritora e roteirista. E todo mundo diz que a Grécia é o berço da civilização, essas coisas assim. A gente tem muita coisa contra essa frase, né? Mas se eu te disser que a Grécia e as tragédias gregas são um dos berços das narrativas ficcionais contemporâneas do jeito que a gente conhece, eu vou estar te falando uma grande verdade. As narrativas como a gente conhece hoje, conto, a novela, o romance, o roteiro, o audiovisual, todos eles vieram da narrativa oral, que era passada de pessoa para pessoa, muitas vezes passada de forma cantada. E na Grécia, eles começaram a fazer de uma maneira diferente, dramaticizando essas narrativas, né? De forma teatral, né? Eles ali criaram o teatro. E todas as tragédias gregas, elas têm uma coisa em comum, né? Que é essa tensão e um final ou feliz ou trágico, né? Mas tem essa tensão, esse clímax. E é ele que é importante para a gente estudar, porque foi durante as tragédias gregas, né? Durante a criação delas, que é esse clímax surgiu também nas narrativas. Então, a gente pode dizer que a fórmula do drama, né? Que depende de um conflito, ela veio da tragédia grega, né? A fórmula de diálogo, conflito e ação, né? Que leva a outro diálogo, conflito e ação, que leva ao drama e as narrativas em geral, são compostas de ações e reações, né? E isso veio da tragédia grega. E por isso que é tão importante que a gente estude. Para que a gente entenda o nosso presente, faça um futuro, né? Melhor a gente precisa estudar o nosso passado. E isso não só de forma geral, como também na nossa área de trabalho, na nossa área de estudo, que são as narrativas que é a escrita, né? Aristóteles, em Poética, define a narrativa como uma imitação da realidade, né? Na verdade, ele define a tragédia, né? Como uma imitação da realidade e a gente pode agora colocar como narrativa em geral. Narrativa ficcional. E essa é uma ótima explicação do que seria uma narrativa, pelo fato de que realmente imita a realidade. E ele entra ali num conceito de catarse, né? Que eu já expliquei em um artigo do blog, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, que a gente purga, né? As nossas emoções por meio dessas narrativas ficcionais. Então, se você tá ali com um sentimento de ódio e tal, se você assiste a um assassinato, por exemplo, você estaria diminuindo o seu sentimento de ódio, assim por diante. Nossa, tem um exemplo bem... Bem pesado, né? Então, a gente pode ver a tragédia grega como o primeiro gênero a usar a ação, né? De um personagem com o objetivo de reconhecimento do público e a fim de desenvolver essa emoção no público, né? E isso é muito coerente com o que a gente faz hoje, seja na literatura, seja no audiovisual, né? Ou em qualquer outro modo de contar histórias, né? A gente usa essa ação para o reconhecimento do público, para gerar um sentimento, alguma emoção. E as principais tragédias gregas, né? Eu acho que a gente pode... Que eu posso citar aqui e que, inclusive, eu estudei bastante na faculdade de cinema, né? A gente teve um semestre ali inteiro sobre as tragédias. São Medéia, de Eurípides, e Antígona e Édipo Rei, de Sófocles. A Medéia conta ali a história de uma mulher que é obcecada em se vingar do marido, porque ele traiu ela. E aí essa obsessão, ela se torna tão grande a ponto de ela matar os próprios filhos para ver esse marido, né? Esse ex-marido aí sofrer. Então, é bem tranquilo. Antígona, ela vai narrar a história dessa mulher que é uma mulher contra a lei que está impossibilitada de enterrar o seu irmão. E ela vai lutar, né? Contra esse sistema político e tals. E Édipo Rei narra a história desse homem que foi separado da mãe no seu nascimento e, depois de uns anos, se apaixona por ela e mata o próprio pai para desposar a mãe, né? É uma história de, ali, incesto. Todas histórias muito leves, né? Muito tranquilas, familiares. Mas o importante não é isso e também não é o que você gostar ou não da história, né? Mas é ver a construção desse clímax, né? E desse desfecho e como isso se repete tantas vezes a partir de então em tantas narrativas que a gente conhece e já leu e já assistiu até hoje. Esse foi um vídeo que eu estava querendo fazer, ó, faz tempo, mas eu nunca parei e falei, ah, vou gravar esse vídeo sobre tragédias gregas. Então, hoje eu parei e trouxe aqui um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho do que eu lembrava também, lá do que eu já estudei na faculdade, para que vocês também possam adquirir esse conhecimento e ir atrás dessas informações, porque é muito importante que a gente estude ali desde o começo para que a gente melhore a nossa escrita hoje. Então, se você gostou, deixa o seu like e não esquece de compartilhar esse vídeo com mais alguém que possa gostar de ter essas informações também. E a gente se vê na próxima.